Atenção aposentados, boa notícia. O INSS começa a pagar hoje a primeira parcela do 13º salário. Essa parte deve pagar já 50% de todo o benefício para 30 milhões de pessoas. Lembrando que não há desconto para o imposto de renda nessa primeira parcela. E que caso o aposentado ou pensionista tenha passado a receber o benefício desde o mês de janeiro desse ano, o valor será proporcional. O governo espera injetar 21 bilhões de reais na economia neste mês com o investimento. Os valores da parcela devem ser pagos até o dia 10 de setembro.